Fala aí, Pepo! E aí, Pepo! Beleza? Então já sabe, se liga! Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de trading esportivo, hein, Pepo! Se você não me conhece, eu sou o Arthur Gamister, mais uma vez, seja muito bem-vindo! Bom, Pepo, vamos lá! Hoje eu vou fazer um vídeo mais rapidinho aqui, tá? Tá agulhado aqui o horário, hein, Pepo! Hoje tá pesado, mas vou deixar aí de deixar a análise gratuita aí pra vocês, beleza? Então carrega no like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e, pô, vamos pra cima, Pepo! Se liga! Vamos lá, direto e reto pro jogo... Falei que hoje ia ser rápido, hein, Pepo! Dilbelém, Teichmann e Arango! Uma ordem de abertura de 1,60... Ó, fica até o final do vídeo aí que eu vou deixar no final do vídeozinho do projeto, se você não conhece o projeto que eu fiz aqui, gratuito, no YouTube e quiser acompanhar aí, fazer o seu projeto utilizando aqui as análises, fica a dica aí, fica até o final do vídeo pra você conferir, beleza? É, 1,60, uma ordem de abertura, a Dilbelém que faz aí, talvez, a sua pior temporada, tá? A Arango vem de vitória da Ponchê, tem um head-to-head aqui, muito favorável pra Teichmann, né? Inclusive, um jogo esse ano, uma ordem de abertura de 1,60 não é uma ordem tão pequena assim, pela má fase da Teichmann, só era pra ser uma ordem de abertura de 1,30, né? Se ela tivesse vindo fazendo aí uma boa temporada... Mas ainda assim, vejo valor aqui, não pra Dilbelém ganhar o jogo, mas pegaram oportunidades aqui, com uma ordem mínima de 2, pessoal, pegam, ah, que ordem pra entrar, cara? Uma ordem mínima de 2, mas não é porque bateu 2 que você vai entrar, percebe? Dá tempo de perceber? Até a ordem bater lá, pra a ordem bater lá, Dilbelém tem que tá atrás, mas tá atrás como? Tá forçando o break da Arango, não tá? Tá jogando bem, tá duro o jogo, né? Porque às vezes, ah, bateu 2, vou entrar, entrei, e aí a menina não tá jogando nada, você entrou, não foi numa grande furada, né? Então tem que prestar atenção nisso aí. Boa vitória da Arango, da Townsend, perdeu pra Sakari, ponche, ganhou da Stiffins, fez aqui uma série aqui em Guadalajara, muito boa, né? Botapov, Stiffins e Townsend, né? Perdeu só um 7 pra Townsend. Muito bem, então nível de tênis elevado. Agora a gente já tá aqui na Romênia, quadradura, fechada. Não tem vento, Piopo. Brincadeira, Piopo. Ah, é, não sei que tem um ar-condicionado muito forte lá, hein, Piopo, se liga. Ah, brincadeiras à parte. É a boa vitória da Tajwan contra a Wickmeyer. Não esperava nem que ela fosse ganhar, tá? Mas vem realmente de uma temporada ruim, ó. Viaja pra perder. Perdeu pro Açopem, pra Martín, boa jogadora croata, nova. Vai crescendo no circuito, mas não pode perder num slam pra uma jogadora desse nível ainda. Mas a gente não sabe, às vezes, que é um problema pessoal. Às vezes ela, menina, tá com algum problema pessoal que a gente não sabe. Ou problema, ou até... A Jubelein vai casar e você não sabe. Ela tá mais preocupada com a cor da toalha da mesa dos convidados do que qual é o próximo jogo. Mas fez um bom jogo. Aqui, uma boa vitória. Perder pra Andreeva não dá. É, tem algumas derrotas aqui que... A Bronzete até hoje em dia eu tô aceitando. Ganhou da Hartona. Mas enfim, bom preço aqui na Teichmann. É pra tá dentro. Pega break. Não é pra Teichmann ganhar esse, hein, Piopo? Pega break, fecha, se posiciona. Dê outra oportunidade, tu entra. Tá certo? Pô, ó. Se liga aí no vídeo do projeto. Bom, bons grins aí pra vocês que dê certo aí. Mais uma análise boa. A Ibino ontem bateu. Mais uma boa análise gratuita. Carrega no like, compartilha. Curte aí o videozinho do projeto. Fica aqui. Aquele abraço do Gamister. Valeu! Tchau. Tchau.